A gente vai de entrevista ao vivo aqui no Agro Mais, no Agro em Revista, para falar que um dos nichos de mercado que mais cresceram no ano passado durante a pandemia foi o dos alimentos orgânicos, aqueles cultivados sem uso de insumos químicos. Esse cenário segue em tendência europeia e americana que também crescem a cada ano por lá. Esse crescimento é exponencial em todo o mundo, principalmente naqueles países que têm uma produção agrícola voltada à exportação. E para explicar esse movimento, recebemos agora o coordenador de marketing da DVA Agro, Bruno Franciskelli. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Zé Marcelo. Prazer estar falando com vocês. Ô Bruno, o prazer é nosso. Boa tarde, viu? O que justifica, Bruno, o tamanho desse crescimento da produção e consumo de produtos orgânicos em nível mundial nos últimos tempos? O que acontece é que a população tem procurado mais esse tipo de alimento. E com essa demanda aumentando, aumenta também a produção por parte do agricultor. Então, a população vem demandando esse tipo de alimento e o agricultor vem cada vez mais aumentando a sua produção nessa modalidade de agricultura orgânica. Inclusive, esse aumento é muito grande em países como a União Europeia, Estados Unidos e Japão, onde a população vem buscando esse tipo de alimento. E as metas nesses países para a produção de alimentos orgânicos é bastante grande. A União Europeia tem uma meta bastante ambiciosa de aumento da produção desse tipo de alimento. Então, essa demanda é crescente. Isso a gente não pode negar. E durante a pandemia, esse aumento também, devido às pessoas estarem mais em casa procurando esse tipo de alimento. Então, a demanda cresceu bastante nesse período também. E provavelmente também, Bruno, por causa dessa consciência da necessidade de consumir alimentos mais saudáveis, livres de defensivos agrícolas, aumentar a imunidade, se for possível, todo mundo quer comer os alimentos mais saudáveis. E quais são as características exclusivas desse nicho de mercado de produção agrícola e também pecuária que o produtor de orgânicos precisa ficar atento? Vamos falar agora com esse produtor brasileiro que está nos assistindo, investe no mercado de orgânico e tem que investir e tomar as melhores decisões. Esse mercado, ele tem uma regulamentação dos países. Então, tem a regulamentação brasileira, tem a regulamentação americana, tem a regulamentação japonesa. Então, ele é bem regulamentado. E o produtor, para ele entrar nesse mercado, ele precisa estar dentro dessa legislação. Então, existe uma série de práticas que o produtor tem que fazer e essa produção precisa ser certificada. Então, existem empresas que certificam que o agricultor está produzindo nessa metodologia e que está atendendo a legislação onde ele pode dizer que o produto dele é orgânico. Bruno, o produtor está fazendo a parte dele, está se empenhando. E a agroindústria brasileira já está investindo em produtos específicos para uso justamente nesse mercado de orgânicos? Isso, Zé Marcelo. É justamente onde a DVA se encaixa nessa história toda que a gente conversou. A DVA é uma empresa alemã de insumos. E vendo essa necessidade do agricultor de estar investindo mais nesse segmento, a DVA está também investindo no desenvolvimento de produtos para atender esse produtor que está dentro do mercado de orgânicos. Esse produtor, ele tinha até então poucas ferramentas para fazer a produção dele na fazenda. Ele tinha poucas ferramentas. Ferramentas de baixa tecnologia, ferramentas que eram adaptadas da produção convencional. E a DVA, ela foi investir nesse segmento, investir numa linha de produtos específica para esse segmento. É uma linha com tecnologia, uma linha que é desenvolvida para esse mercado. Então, a nossa parte da indústria, o que a gente foi fazer é buscar tecnologia, é buscar produtos com inovação para atender esse produtor. Para que esse produtor tenha mais produtividade, tenha mais qualidade na sua produção e não utilizar mais daquelas ferramentas antigas que ele tinha. Agora o produtor tem tecnologia, tem inovação dentro desse mercado de produção orgânica. Bruno, e você pode apontar algumas opções de produtos agrícolas de alta qualidade, esses insumos que você mencionou, para os agricultores orgânicos voltados à nutrição vegetal, por exemplo, biológicos, adjuvantes especiais? Isso. Dentro da linha, como eu falei, a gente investiu bastante em tecnologia e inovação. Então, hoje a gente tem 35 produtos desenvolvidos para esse mercado. Então, aqui no Brasil, a gente já iniciou com alguns deles. Então, desde estimular a planta a enraizamento, estimular a planta a se proteger do ataque de pragas e doenças. Então, a gente tem uma linha bastante ampla para isso. E a gente pode disponibilizar essa linha para o agricultor, a gente pode tirar as dúvidas do agricultor, a gente pode auxiliar, tendo no suporte, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e como melhorar a produção dele. Então, a nossa linha é bastante ampla, com diversas ferramentas para o agricultor estar utilizando. Bruno, e quando a gente vai falar da produção brasileira, entre estados aqui, quais que são os que mais produzem alimentos orgânicos? Hoje, para o mercado interno, a gente tem o estado de São Paulo, na maioria, para o mercado interno de orgânicos. Mas a gente vê um crescimento bastante grande também para as exportações. Então, o Brasil é um país exportador e também, com certeza, vai ser exportador para alimentos orgânicos também. Então, aí a gente pode citar o Nordeste, onde a gente tem a produção de frutas e verduras já para exportação e também vem se tornando um player importante desse mercado na exportação. Então, isso também é importante. O produtor de orgânicos vem se tecnificando justamente até para atender mercados mais exigentes, que são esses mercados de exportação. Então, a gente acredita, sim, que, na nossa opinião, o Nordeste também tem uma capacidade muito grande de exportar alimentos orgânicos e vai, com certeza, ser um player importante para atender esses mercados como a União Europeia, como Estados Unidos e Japão. Por último, Bruno, mesmo com a pandemia, todas as dificuldades que nós estamos vivendo, eu gostaria que você falasse sobre as perspectivas, o potencial de crescimento da produção de alimentos orgânicos aqui no país, pensando também no consumo nacional, potencial de crescimento de exportações, que são informações estratégicas para o produtor dessa área fazer o seu planejamento estratégico para este ano de 2021. O Brasil tem uma oportunidade muito grande agrícola e, claro, que teria também uma oportunidade muito grande dentro desse nicho de mercado, que é um nicho crescente. Então, a oportunidade para o agricultor é muito grande. O consumo interno vem aumentando e o consumo externo vem aumentando também. Então, no Brasil, a gente tem uma oportunidade muito grande para atender esse mercado. É assim, vale de cada agricultor fazer essa reflexão que o potencial é muito grande. E eu digo também, assim, que o potencial é muito grande para aquele produtor que já está nesse segmento. Porque aquele produtor que já está nesse segmento, hoje ele tem uma estrutura muito melhor, ele tem tecnologia para desenvolver a produção dele. Então, inclusive, para o produtor que está dentro desse mercado, a oportunidade é bastante grande. A gente tem aqui no Brasil capacidade para isso, a gente é um país exportador, a gente tem uma população interna grande que está querendo consumir esse tipo de produto e a gente tem as ferramentas. A gente tem a capacidade de aumentar muito a produtividade e, consequentemente, a produção. Ou, como dizemos lá em Minas, né, Bruno? A gente tem a faca e o queijo na mão. Conversamos aqui com o Bruno Francis Kelly, que é coordenador de marketing da DVA Agro. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Zé Marcelo. A gente está aqui à disposição para conversar quando vocês quiserem. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a DVA e sobre esse nicho de mercado que está crescendo bastante e que provavelmente a gente nem vai chamar mais de nicho, né? A gente vai entender ele como um mercado importante para o produtor brasileiro.